a beleza aqui é o joão pedro trazer mais um vídeo no meu canal de free fire galera ainda tô platina 4 mesmo lugar o gts fox aí já desceu dogma eita dogma subiu para platina 3 o bicho é bravo bora ver se tem algum dos meus amigos jogando se não chamou dogma no tag, god biel, não sei quem é, reset dudu tá jogando, tá todo mundo jogando então galera vou jogar o meu lado clássico, porque hoje é domingo vou ter que sair galera já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho também lá no canal do meu amigo Geisa Aparecida que bugou galera bugou muito galera, bugou muito, ele tinha botado um nome lá que eu até esqueci galera, bugou muito, você não tem noção esse bagulho nunca pega, vamos logo mano, não tô desfrendo, bora entra no lobby, entra, 13 com esse cara aqui, com esse cara aqui, com esse cara aqui esse cara tá descer galera, tô mexendo no meu computador aqui, tô fazendo bagulho aqui galera, eu vou pular, vou pular logo em mim, marchar, tô desvouro, por lá na cidade que eu mais gosto, cachusca, lá vai cachusca buguei, 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 buguei galera, no vídeo anterior que eu tinha gravado ontem, quase que eu morro com um cara na panela e eu morri pra rato, no final da partida faltou, ai, ai, tomei um tiro o platina me deu tiro, o platina me deu tiro, o platina me deu tiro, platina poxa, a N94 é meu boneco todo, é muito grande, é uma arma muito grande galera, muito grande, 120 balas só, pegando voce vai mesmo até o livro mano mano, nem com a coronha essa arma é ruim, é ruim até, por que bota a coronha na M14 se não adianta nada não adianta nada a M14, com a coronha ela separa a tira mesmo assim pô mano, cachusca é muito ruim de luz eu gosto de cair aqui, que eu penso que vai cair cara aqui caraca, não tem nada não tem uma arma de rush foi pra vir um azaco, esse cara já vai tá de gross sky mp40 e eu de a N94 e de 12 um 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 Volte hoje Aquele platina que me deu tiro É um platina de bosta Me deu tiro Seu platina lixo Platina lixo Platina lixo Seu platina E galera agora eu vou lá para a Bimazate Quem estava torcendo na Laude na Pro League Deixa no comentário Mas aqui já era Agora já era Já foi Já foi Já foi embora A Laude já foi embora Que pena A Laude foi para o Baraka A Laude foi para o Baraka não A Laude voltou para o Love Voltou para a casa E a Nil só lá comemorando Codebiel Foi eliminado para a Danja Com elas não Com elas não né Rana é otário Morreu Daqui a pouco sou eu Que morro Daqui a pouco sou eu Daqui a pouco sou o próximo Sou o próximo da lista Vai estar lá Morte do João Pedro JP Apelão JP Apelão Descendo de ladão M60 é bem melhor Eu vou pegar é tudo Porque a M60 é boa Melhor que aquela N94 O que era que eu tenho O cara ali naquela casa Ai Toma um capa aí Vai No vídeo anterior Tava dando muito capa Mas só que não deu Porque eu morri para a Raque No final da partida Aquele Raque lá Raque botizão Consegui morrer para ele O cara me atirou Por trás da parede Vai pegar o presente Meu amigo Será que eu vou lá Pegar o presente? Ihhh 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 Cana Maria Eu vou pegar Sua doninha Tadê mano Não aparece um negócio Não aparece ninguém 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 Não vou matar No vídeo No vídeo Aqui Rapidinho Voltei galera Toma esse fora Está bem E um carro Mostro 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 É um carro Mostro Aqui que eu morri Para o último cara Na última partida Ele me matou Na carregação Pode crer Ele me matou Por trás da parede Ficou bolado Com isso E pode Pode Da merda O drone Foi ativado E aí Caraca O drone Foi ativado Lá no Brêmio Mano Agora Eu venho Eu estou sem colete Até agora Galera Mano Acaba isso daí Mano Acaba isso daí Olha o colete Que está ali dentro Vai morrer Deixa o colete Aqui dentro Certeza Não Não Eu não tenho Tanta Certeza Não Volta Para o cartucho 2 Cartucho 3 Vai ser Da escala Da M4 Batom 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 Mais Batom Uuuh Onde está Olhando Tanto Tiroteio Porque Eu quero Saber Eu quero Saber Não Quero Dormir Eu quero Que está Onde está O tiroteio Eu vou Descobrir E eu posso Ir Vou Descobrir E talvez Eu posso Morrer Morri 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 O título Do meu Vídeo Ontem Morri Para um Hack Faltando Um Cara Tá Decebo Cadê O platino Outro Platino E galera Será que Tem que Cargar Aqui Amando Que Bosto Que Lixo De SVD Quem Usa SVD Deixa No Comentário Eu Não Uso Eu Não Vou Usar Nunca SKS Também Uma Bosta Falando Que Tava Sem Colete Logo Um Três Se a Dan Já abriu Aqui Tô Com medo De tomar O Capá Da Guarita Da Guarita Que Eu tomo Muito Tem Cara Nessas Guarita Galera Tem Cara Nessas Guarita Galera 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 Tô Batei Dez Inscritos Já Tô Com Oito Comecei O canal Também Pouco Tempo Trolei 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 Toma Essa Trolagem Trolagem Nenhuma Não sei Que Trolagem Trolei Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai tomar Um capa Vai tomar Um capa Vai tomar Um capa E Vou pegar O Drop Deixa Acontecer Fim Pá Vou Dar Maior Rajadão Nele Meu amigo Faz o Bugro Da mira Assim Ó Aí Fica Apertando Ali Direto Eu não Faço Assim Eu Puxo A mira Eu Faço Puxo A mira Pra onde O cara Tá Correndo Depois Dois Toques Aqui Eu Vou Te Mostrar Que Agora Eu Não Vou Dar Tiro Senão O Nunca Ó Cefi Chegando E Eu Vou Te Rajar Pô Não Mas Vai Dar Merda Se Rajar Vai Dar Merda Vai Dar Merda Vai Dar Merda Não Vou Ficar Trocando Com Três Kits Só Não Filho Eu Vou Errar Lá Deve Ter Cara Na Guarita Os Cara Camper No Modo Clássico Eu Não Matei Ninguém Tem Cara Na Outra Ali Caraca Não Vai Dar Vai Dar Merda Vai Dar Merda Vai Dar Merda Vai Dar Merda Merda Descer E Fermiu E... Ferro. Chef, não! E... 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 Tem que usar foguera. O moleque. Cadê esse cara, mano? Agora a milhaça é nunca plena. Pô, apertei até o botão errado. Deixa ele com 24 de vida, galera. Vamos ver se ele vai ganhar. Subiu, hein? Matou o pelão. Rapelão. 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 Matou o cara. Caraca, eu não tinha nada pra fazer. Só tinha três kits. Uma MP40. Uma M60. Dois gel. Pô, os caras estavam me complicando. Isso é difícil. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E... Fui. Fui. Fui! Obrigado.